Estes quatro aqui são todos mais experientes do que estes todos aqui, então esse lá, todos. Estou vendo todos de UCS e ainda o Outlight, o UCS 2000. Estou vendo todos de UCS 2000 e o UCS 2000 e o UCS 2000 e o UCS 2000. O UCS 2000 saiu do range, M' teaso entrou com o W, estava tanqueando, pegando um hit, e até a falta de CP, no momento que eu fui tampando, o UCS 2000 deu Q. Deu a água de novo, e aí, tipo, os lugares mataram ele, e ficou tipo um doido, o maior cara que fez. Um doido. Um doido. Vamos jogar? Hã? Vamos jogar? Uou! Mano, sete horas! Acerto! Eu não me entendi! Eu não me entendi! Acerto, então, saco! Eu não me entendi! Eu juro! Eu não me entendi! Eu não me entendi! Ei, por aí! Ei! A gente vai fazer isso. A gente vai ficar f***ing retarded. Por quê? Porque... ...não se você não tem um... ...não o jogo não te permite fazer isso. Pode fechar, já? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 Vou dar B e TP Isso, faz isso Tá, a gente vai da Eva a Oriana Pula nela Ela tem flash Pilar, ok, vai slow Eu tenho TP, cuidado Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Vou ter pulo em 3 2 1 Vou pegar Vou dar no meu lugar Pulei Nossa, pelo amor de Deus Desgraça, velho Os maluco não saíram da base Sai da porra da base Esse foi o jogo mais chato que eu já joguei na minha vida Eu também, velho Caralho, eu tenho ulti ainda Você é louco, mano Infeliz Caralho Não, vamos lá Caralho Tchau, tchau. 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 Tchau.